Eu te espero escorrendo de azul, entre outros tons te espero. Porta aberta de lua, eu sempre fui tua. Meu colo diz que te quero, este olho aberto, essa casa deserta. E o brilho guardado, no brinco que reluz meus sinais. Grito no meio da rua, sou lua noite e dia, clara de desejo, cheia de vontade. Braço aberto, porta aberta, eu te espero escorrendo de azul. Arapuca de amor, apontada pro céu. Quilha, cingrando o mar, espera, sangrando o céu. Tchau. Tchau.